Isso aqui eu tô no Norte, aqui eu tô no Amazonas, e isso aqui é um cream cheese com banana e atum, cara. É tipo um sushi do Norte, cara. Vamos lá, vamos ver esse aqui agora. Eu gostei, véi. Extremamente bom. Segue as comidas do Norte. Agora esse aqui é um caldo de tambaqui, que é um peixe que tem aqui no Norte. Os caras saibam aqui no copinho de cerveja mesmo. Vamos provar, tá quente. Hum, gostoso, véi. Nossa, muito bom, véi. Nossa, muito bom, só o caldo, véi. Muito bom, véi. Isso, ó, caipirinha de jambu. Vamos lá, caipirinha de jambu, hein, mano. Hum, gostosinho. Eu prefiro a original ainda. Tudo bem. Transcrição e Legendas Pedro Negri